Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos nessa, vamos na atualização das informações do Internacional. Todo mundo aí, olha pra baixo aí do teu vídeo agora. Inscrever-se, tem ali? Então aperta, porque tu não tá inscrito ainda. Todo mundo se inscrevendo agora é muito importante. Nós estamos com um projeto aqui de 200 mil inscritos. Tá subindo bastante, porque esse é o escudo que nós temos aqui pra proteger o Internacional. Vocês têm que estar comigo, é o nosso canal. Então inscreva-se e joinha, não vou nem conversar. Joinha sempre, tá bom? Solta a vinheta! Vamos lá, vamos tratar das coisas do Internacional. O Inter vai a campo amanhã, né? Antes de falar do jogo, eu tenho uma coisa importante pra trazer pra vocês. Uma informação que circulou e eu confirmei com algumas fontes. E ela é muito boa, muito boa. Houve uma cobrança forte. O bicho pegou da direção em relação ao vestiário sobre o Clássico Grenal. A cobrança foi muito forte, muito forte mesmo dos dirigentes do Internacional em relação a mais uma derrota em Grenal e ao tempo que o Internacional está sem vencer Grenal. Claro que esse tempo não tem a ver com todos que estão aí. Muitos não estavam nesses oito Grenais que o Inter não vence. De qualquer maneira, pegou forte. Pegou mal também em algumas declarações. E você sabe do que eu estou falando? Tá? O símbolo dessa derrota no Grenal é o Edenilson dizendo que faz parte perder Grenal na sua entrevista depois do jogo. E está falando aqui quem acha o Edenilson o melhor jogador do Inter. E eu festejo ele como um craque há dois anos. Eu tenho direito de criticar também. E eu estou criticando. Pegou muito forte, muito forte. E eu quero lembrar para vocês que possivelmente daqui duas semanas tem a Grenal de novo. Menos de duas semanas. Possivelmente. Inter e Grêmio passando agora. Se passarem das semifinais da fase do segundo turno, chegam os dois à final. E aí tem Grenal de novo. Pegou forte o negócio. Pegou forte. E está certo. Aliás, deixa eu contar mais. Nós temos uma situação em Porto Alegre em relação a contágio e mortes e ocupação de leitos em relação ao Covid-19, que é bastante delicada. E o prefeito de Porto Alegre decidiu em meio a esse processo que não poderia ter jogo em Porto Alegre. Que eu discordo, porque acho que a proteção dos clubes é muito grande. Aliás, o Internacional realizou testes hoje. Ninguém deu positivo. Ninguém deu positivo. Todo mundo negativado. Ninguém do grupo está com Covid-19 neste momento. Então, além daquele que pegou e foi para isolamento antes do Clássico Grenal. Então, estão todos à disposição para o jogo contra o Esportivo amanhã. Mas essa é a situação. Eu só espero... Porque onde é que deve ser o Grenal? Se estiver na final do segundo turno. Deve ser na Arena. Porque o Grêmio vai ter melhor campanha depois de ontem. Então, eu só espero o seguinte. Eu não espero que, num toque de mágica, Porto Alegre possa receber um jogo de futebol Quando estivermos próximos de um Grenal na Arena. Eu só espero isso. Porque se não há as teorias aí De que tal fez isso porque é gremista e tal Que eu não estou levando muito em consideração Eu vou passar a levar. Eu vou passar a levar em consideração. Eu só espero isso. É a única coisa que eu espero nesse momento. O Inter está fazendo vistorias em vários estádios Para a possibilidade de mandar o seu jogo contra o Aimoré E pensando depois também, né? Porque está cada vez mais exíguo Cada vez mais difícil realizar futebol. Lajeado está podendo. É uma possibilidade. O Inter fez vistoria hoje em Santa Cruz do Sul. Pode ser que mande seu jogo contra o Aimoré Em Santa Cruz do Sul. Cada rodada vai ser uma negociação. Cada rodada vai ser uma negociação. Aliás, deixa eu botar na tela aí A rodada que está confirmada Deste final de semana. A Federação Gaúcha de Futebol Anunciou oficialmente A rodada deste final de semana. Vocês estão vendo aí na tela. Olhem com atenção. O Inter joga amanhã. É o jogo isolado de amanhã. Sete da noite. Contra o Esportivo e Bento Gonçalves. E tem os outros jogos aí. O nosso rival vai mandar o jogo lá em Eldorado do Sul. No CT deles. Foi uma solução que eles encontraram. E os outros jogos e as outras possibilidades. Tá bom? É isso aí. Mas cada rodada vai ser uma situação. E o Campeonato Brasileiro começa lá adiante. Eu tenho preocupação de onde é que o Inter vai jogar. Mas isso é uma preocupação para depois. Eu quero falar sobre uma outra coisa com vocês também. Que é o time para amanhã. Tem gente que está me dizendo... O pessoal que é membro está comigo lá no Telegram. O pessoal que está comigo acompanhando. Aliás, seja membro assinante deste canal. Em R$4,99 você vai estar comigo o dia todo. Aqui na descrição deste vídeo vai ali e seja membro. Porra, não tem desculpa para não ser. Nós estamos juntos nessa. Não estamos? Então vem. E o pessoal diz... Ah, por que tem que jogar com o time titular? Tem que pegar ritmo de jogo? Tem que jogar com o time titular em todos os jogos. Não. Não porque depois de 120 dias sem jogar. Se começar a jogar dois jogos por semana. Tu vai arrebentar o músculo de todo mundo. Nós vamos ter um monte de lesão. Não dá. Não dá para ser. Então deve ser um time alternativo amanhã em Bento Gonçalves. Mas como eu falei hoje pela manhã. que o Galhardo pode aparecer. Está recuperado. Pois veio a informação durante o dia que o Bruno Fux pode aparecer também. O Bruno Fux pode aparecer também. Eu projetei uma escalação e até vou de novo aqui projetar. Mas é em cima do que eu acho, né? Eu não tenho informação se o Kudê vai botar essa escalação. Mas o que eu acho? Danilo Fernandes no gol. O Rodinei na lateral direita. Na zaga o Fux e o Jussa. Jussa joga pelo lado esquerdo, né? O Léo Borges na lateral esquerda. O Guri. Até porque o Wendel está com uma facinha de plantar. No meio campo para a Chedes. Patrick. Eu acho óbvio que joguem. O Lindoso. Acho que joga também para fazer a função do Musto. E aí quem jogaria depois ali? O Sarrafiori ou o Nonato? Acho que seria mais para o Nonato. E na frente, o Galhardo e mais alguém. Esse alguém eu espero que seja o Peglow. Eu quero ver o Peglow. Eu estou falando isso porque pode ser o Potker. Eu queria ver o Peglow. Bota o Peglow nesse jogo. Vou botar esse Furi para jogar, porra. Eu quero ver o Peglow. Vou voltar lá adiante com mais informações para vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso?